Cê ouviu da minha boca que minha boca passeou Se eu fui homem suficiente pra sumir, guerreiro e te destruo Perdão, amor, amor E a gente tem que estar junto Não prometi no caso, mas eu sei não tocar Mas não é só se perdoar Mas vira e me descer é uma lembrada Uma bebida que você joga na casa Se eu se humilhar, que minha brinca é nada Perdoar, perdoar, perdoar Não é vira e me descer é uma lembrada Só me descer é uma garota Se eu se humilhar, que minha brinca é nada Perdoar, perdoar, perdoar Não é... Se eu se humilhar, tem que estar direito Se eu se humilhar, tem que estar direito Se eu se humilhar, tem que estar direito E se eu se humilhar, que minha boca passeou E agora, a gente conhece mais um O que eu prometi fazer, você não vai mais nação Se eu perdoar, mas virei me acerra a lembrar Mas eu lembro que você joga lá atrás Se eu se unam lá, me quero me agarrar Perdoar, perdoar, perdoar Se eu olhar, virei me acerra a lembrar Se eu se unam lá, me quero me agarrar Perdoar, perdoar, perdoar Se eu perdoar, mas virei me acerra a lembrar Perdoar, perdoar, perdoar Se eu perdoar, mas virei me acerra a lembrar Perdoar, 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 perdoar Se eu se unam lá, me quero me agarrar Perdoar, perdoar, perdoar Pelo amor de Deus, Jorge e Mateus Israel e Rodolfo juntos